Muitas tribos indígenas locais aqui já têm crenças cristãs. Elas são católicas ou pertencem a uma igreja pentecostal. Também existem muitas tribos que vivem aqui, no estado do Amazonas, que não querem contato com o homem branco. Muitas dessas tribos têm suas próprias crenças e nós respeitamos essas crenças. E os nossos missionários, sejam freiras, padres ou leigos, muitas vezes vivem nessas aldeias indígenas, ajudam essas pessoas, servem essas pessoas e rezam como cristãos, respeitando as suas crenças. É uma igreja que serve, uma igreja que oferece Jesus, o Evangelho. Este também é um caminho para essas pessoas, para eles conhecerem a Deus. Esta é a sua conexão com Deus, conexão com a natureza que os rodeia. Deus está presente lá. Não trema, que não vale a pena. Não trema. Tá. E outro, assim, aqui é. É, digamos assim, o paroco é muito ocupado, várias paróquias, né, muito. E aí, ele vem assim, muitas vezes, uma vez por ano, ou passa seis meses, né. O meu trabalho como catequista é fazer as celebrações, as preparações, os batismos, fazer a preparação dos casamentos, né. E buscar também outras pessoas de fora, para que estão necessitando também das outras comunidades, das outras aldeias. Significa, eu acho que é coisas que vêm de Deus, né. O meu nome é Nozés, né, e a letra N significa, significa do nada, né. Mas tudo que é do nada se torna as coisas boas. É isso que eu digo para todos nós, irmãos. Quando eu cheguei aqui no Brasil, O que eu sabia sobre o país? Sobre o futebol, da televisão, sobre o carnaval, quem eu conhecia aqui? Ninguém. É preciso aprender a língua estrangeira, aprender a comer a comida dessas pessoas, aprender seus estilos de vida. Às vezes, esse estilo de vida me incomoda. Este é o estilo de vida deles. Mas posso imaginar que meu estilo de vida também os incomoda. A alegria da vida depende do vínculo que se tem com outras pessoas, com as pessoas daqui. Eu vejo que as pessoas gostam de mim. Não é como se todo mundo gostasse de mim, mas esses laços... Eu me sinto muito bem aqui. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse, quem deixasse pai, mãe, irmãos e assim por diante, por minha causa, receberia cem vezes mais. E eu tenho mais irmãos aqui, mais irmãs, mais avós, avôs, mães e pais, porque tem muita gente que pensa em mim. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo. Desde crianças que vivem em miséria, até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br Faça o bem ainda hoje.